O incêndio ocorreu na noite desse domingo em uma loja de tecidos localizada no centro de Patinga. Por volta de 8h30 da noite, o Corpo de Bombeiros Militar de Patinga foi acionado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi necessário fazer o arrombamento da porta principal do estabelecimento para realizar o combate às chamas, que durou cerca de uma hora. Foram utilizados aproximadamente 3 mil litros de água. O estabelecimento estava fechado e, nesses casos, o Corpo de Bombeiros tem que fazer uma entrada forçada para conseguir combater o incêndio, causando o mínimo de dano possível ao estabelecimento. Sem causar maiores danos para a própria loja e sem deixar que as chamas atingissem imóveis em volta da loja. O subtenente informou que o estabelecimento estava dentro das normas de prevenção contra incêndios. O material tecido é de classe A, que queima em superfície e profundidade. Então, é um tipo de material e que propaga rapidamente o incêndio. Então, são todas as situações. Mas, essa loja tinha o AVCB, que é o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, ela estava dentro do que a legislação pede na prevenção e combate a incêndio e pânico. Então, essas situações vão diminuir prováveis incêndios. Não houveram vítimas e ainda não se sabe as causas do incêndio. O caso vai passar pela perícia da Polícia Civil. Nessa atividade não houveram vítimas, nem entre os bombeiros que trabalhavam e nem na loja. Ela estava vazia porque era um horário mais tarde e não havia ninguém. A causa ainda não foi definida e somente vai, só após a perícia, é que chegaremos a uma solução. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Zulgue conteúdo o tempo todo. Zulgue conteúdo o tempo todo. Legenda Adriana Zanotto